Olha essa história absurda que aconteceu em Parintins, na Vila Amazônia, que fica a 30 minutos do município, um homem matou a própria mãe com três facadas. Ele já foi preso. Maria Júlia Souza e Souza, de 36 anos, foi morta pelo próprio filho Narciso Souza, de 22 anos, com três facadas. Uma delas atingiu o coração. Depois de esfaquear a mãe, Narciso tentou fugir para uma área de floresta, mas foi capturado. Ele tinha ido para uma área próxima ao cemitério, que é a área de mata, e após busca de uns 40 minutos, mais ou menos, a gente conseguiu lograr êxito. Ele tentou fugir, mas conseguimos pegar eles e encaminhamos à delegacia. Em 2015, Narciso esteve preso aqui na carceragem da terceira delegacia interativa de polícia por agredir a própria mãe. Ele desfigurou o rosto da senhora Maria Júlia. Durante o período que esteve preso aqui, disse para os policiais que não iria sossegar enquanto não matasse a própria mãe, arrancasse o seu coração e bebesse o seu sangue. O acusado foi apresentado pela polícia militar, ele está sendo flagranteado pelo crime de feminicídio, e vai ser apresentado à justiça, ficar à disposição da justiça. O corpo de Maria Júlia Souza e Souza foi sepultado na tarde de hoje, no cemitério da comunidade de Vila Amazônia. Que absurdo, né? E olha, a dengue ainda preocupa aqui no Amazonas, por isso a Fundação de Vigilância em Saúde intensificou os trabalhos de combate ao Aedes aegypti. Hoje foi realizada uma ação nos galpões das escolas de samba de Manaus. E olha, focos dos mosquitos foram encontrados nesses locais. O clima já é de carnaval. A animação para combater os mosquitos está garantida. Aqui é onde ficam as alegorias das escolas, mas também tem sido um lugar para a proliferação do Aedes aegypti. A gente tem que adotar essas medidas e ficarmos atentos durante todo o ano e a gente está intensificando. Como nós encontramos criadouros aqui do mosquito, nós vamos reforçar as ações de mobilização, orientar as pessoas que trabalham aqui nos barracões para que toda semana façam uma vistoria, todos os dias, para evitar que essa situação se permaneça. Os agentes da Fundação de Vigilância em Saúde fizeram um trabalho de detetização, tanto dentro quanto fora dos galpões. Essas ações são intensificadas nesta época do ano. O Aedes aegypti transmite dengue, zika e chikungunya. Segundo a FVS, os casos dessas doenças têm diminuído. Nós estamos com cerca de 60% de redução em relação ao ano passado. Nós tivemos 1.500 notificações de casos suspeitos de dengue. Esse ano nós estamos com um pouco mais de 500 notificações. Então mostra que o trabalho contínuo, as ações, a participação da população tem feito a diferença aqui no estado do Amazonas. E agora o futebol. Ontem teve jogo decisivo na Arena da Amazônia pela Copa do Brasil entre Manaus e CSA. E foi ao melhor estilo do futebol, recheado de emoções. E olha, a decisão ficou literalmente para o último minuto. O resultado a gente conta agora para você. Último minuto de jogo. Pênalti para o Manaus. Nena para a cobrança e... Sabe aquela partida que acontece de tudo? A trave estava no caminho do CSA. Já o Manaus encontrou a rede com o zagueirão Deuric. Atrás do placar, o time de Alagoas foi ao ataque. O empate veio no final do primeiro tempo com o Giva. Foi aí que o goleiro Mota, do CSA, entrou em cena ao provocar a torcida com gestos. Vem de apoiar o time dele, tá xingando o goleiro, não entendi porquê também. Mas eu fiz só isso, não provoquei nada não, só mandei ele gritar mais que estava muito baixo. E o time dele começou bem o segundo tempo e por várias vezes esteve perto de desempatar a partida. Neste lance, um grande susto. O goleiro Jonathan do Manaus desmaiou depois de um choque com o zagueiro Deuric. Ele saiu de ambulância. Deuric também teve que deixar o campo. Sem ambulância, o jogo ficou parado por 25 minutos. Só quando ela retornou, o jogo pôde ser recomeçado. A Milton, do jeito dele, grandão, mas de boa técnica, dava ritmo ao time. E saiu dos pés dele este golaço. O segundo do Manaus. Conseguiu dominar no peito, acertou um chute raro ali, que ele não vai acertar nunca mais aquele chute. Mas na comemoração, tirou a camisa, levou o segundo amarelo e acabou o expulso. Com um a mais, o CSA teve que buscar o ataque de novo. E sabe quem estava no caminho? A trave novamente. Só dava o time de Alagoas. Nesta falta, Milton salvou. Mas no escanteio, o zagueirão Leandro escorou para empatar. O CSA já tinha conseguido alguns feitos na Copa do Brasil, como eliminar gigantes do futebol brasileiro, Vasco Santos. Mas diante do modesto Manaus, clube que tem apenas seis anos, o time sofreu. E a classificação só veio no último minuto de jogo. Último minuto de jogo. Bola na área. Nena, tenta uma puxada. O árbitro ver mão. Pênalti. Era fazer e classificar. Ou perder e dar adeus. Nena, para a cobrança e... Festa do CSA. Quase passei um pouquinho da bola ainda, mas eu pude chegar e fazer a defesa. Lamentação do Manaus. Infelizmente eu errei. Peço desculpa a minha equipe. Mas estamos de parabéns pelo futebol que a gente fez. E vamos agora trabalhar com o resto do campeonato. O CSA saiu de Manaus com 500 mil reais no bolso e o carimbo para a próxima fase. O adversário será o São Paulo. No próximo bloco, nossos repórteres mostram como serão as interdições nos arredores do sambódromo nesta sexta e sábado. E ao vivo, a festa dos foliões da melhor idade no Parque Municipal do Idoso. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.